Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoalhada, falando com Deus. Agradecer pela bênção de filhinha que um dia ele me deu. Para alegrar seu coração nos dias seus. Sabe, mãe, estava em sua barriga e já sentia amor. A música que nós gostava eram as batidas do meu coração. Todos são sonhos e minhas emoções. Sabe, mãe, é você que pensam que alguém já pude ver. Já sei falar, cá ainda sou, você é um bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites. Vão dormirá. Obrigado, mãe. Para me fazer feliz, você até virou. Me virá. Comigo entre os meus brinquedos. E me ensinar que o melhor presente que eu ganhei na vida foi você. E me ensinar que o melhor presente que eu ganhei na vida foi você. Mãe, é você que pensam que alguém já pude ver. Já sei falar, cá ainda sou, você é um bebê. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mamãezinha, pelas noites. Vamos dormirá. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Que o melhor presente que eu ganhei na vida foi você. Amém.